Hoje é dia 28 de julho de 2014. Meu nome é Arthur Machado Scavone. A razão desse depoimento é para servir na oitiva do juiz aposentado Nelson da Silva Machado Guimarães. Eu fui preso político, fui detido em fevereiro de 1972, levado para o DOICOD, torturado, passei nove meses no DOICOD e posteriormente fui encaminhado para o presídio Tiradentes. Voltei para o DOICOD mais duas ou três vezes para interrogatório em função de outros companheiros que foram presos e torturados e houve uma ocorrência em particular que eu quero colocar aqui como testemunho que eu considero de extrema importância. Eu, numa terceira ou quarta vez, eu não me recordo se foi no final de 72 ou início de 73, eu fui chamado novamente ao DOICOD depois de um longo período já fora dele e de uma forma extremamente estranha. Por quê? Eu fui chamado, fui levado para as celas que eram improvisadas na parte externa onde não eram feitos os interrogatórios, era onde eles deixavam os presos que eram retornados ao DOICOD para evitar que houvesse saída de informações sobre quem estava detido atualmente lá. E nessas celas, elas ficavam no primeiro andar, elas eram sobre o pátio do DOICOD. E por algumas frestas da janela era possível visualizar o pátio do DOICOD. Foi através dessas frestas que eu vi o juiz Nelson da Silva Machado Guimarães descendo de uma viatura, circulando pelo pátio e entrando para o DOICOD, para as dependências internas do DOICOD, na parte onde eram feitos os interrogatórios e onde havia também a parte que eles chamavam de análise. Nesse mesmo momento, nesse mesmo dia, eu fui chamado para a sala de interrogatório pelo Tenente Ramiro, que era um dos torturadores de uma das equipes, mas numa situação absolutamente estranha. Não havia pressão, não havia interrogatório violento, não havia questionamento e não havia perguntas. O Tenente Ramiro me fez sentar numa mesa, sentou comigo e falou, pois é, então, Betão, era o meu nome de guerra, a sua passagem por aqui, você falou esse monte de coisa, eu estou vendo aqui no processo, você fez essas ações, é isso mesmo, você fez isso daqui? Quando isso aconteceu, por mim, passou a seguinte conclusão, por tão estranha que era aquela situação, eles estavam querendo saber de mim em que medida aquelas coisas que eu aceitei eram verdadeiras ou não, e só podia ser, essa é uma conclusão que eu tiro, o juiz se encontrava em outra dependência ouvindo essa conversa. Então disse ao Tenente Ramiro que ele sabia muito bem o que era estar no doicódio, o que eram os interrogatórios e que a admissão daquelas ações todas só tinham se dado por força das circunstâncias em que eu estava lá. Ele não forçou a situação, ele não me impressionou, não me xingou, perguntou mais algumas coisas e eu voltei para o Tiradentes. Então, primeiro, há aqui um testemunho. O juiz Nelson Marcelo Machado de Marais esteve lá dentro do AECODE, circulou lá dentro, esteve na área externa e entrou e circulou dentro do interior do AECODE, onde só se fazia interrogatórios, eram todos violentos. Em segundo lugar, essa é uma conclusão minha. Ele foi lá para, entre outras coisas, ouvir a minha conversa com o Tenente Ramiro para ter uma noção de quão verdadeiro era o meu depoimento tirado lá dentro do AECODE. AECODE 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 AECODE